Preferes vir para aqui ou fica aqui? Sim, sim, pode ficar desse lado. Olha, está ótimo, fixe. Isto até podemos estar um bocadinho assim mesmo. Sim, sim, de lado é isso que faz a fazer terapia. Ok? Então pronto, vou lançar aí os garigos e tal e tal e tal. E vamos embora. 3, 2, 1, vamos a isso. Olá a todos, sejam bem vindos a mais um episódio do Dê-me para Isto. Hoje com a grande Catarina Raminhos. Catarina, muito obrigado por receber o Dê-me para Isto aqui na tua casa. Eu acho que hoje vamos fazer aqui uma nota prévia porque há muito esta ideia de que eu venho de falar com a mulher do Daminhos. Portanto, eu hoje venho de falar com a Catarina Raminhos. Agradeço imenso. Pronto. Eu acho que era um parênteses fundamental. Eu já vinha a pensar um bocadinho nisto na entrevista. Bem, a malta vai toda pensar que lá vai o André a entrevistar a mulher do Daminhos. Mas não, eu hoje estou aqui... Estás a ver? Isto quase dá-me para eu fazer terapia. Pronto. Em vez de ter uma identidade, não é? Portanto, eu hoje estou aqui um bocadinho para te conhecer, para falar contigo. Um bocadinho nesta ótica do Dê-me para Isto, porque certamente já tiveste os teus momentos Dê-me para Isto, os teus momentos relacionados com as questões da saúde mental. Portanto, hoje vamos ter Catarina Raminhos, pessoa, mais coisas, mais papéis. Além da mãe e tudo mais. Pois, isso tudo. A produtora de conteúdos, não é? Porque é uma expressão que se usa muito para definir isto de escrever hoje em dia. E pronto, é sobretudo isso que eu faço. Ok. És quase uma criativa. Sou. Eu acho que sim. Tenho mesmo que ser. E dentro desta criatividade, como é que tu vais gerindo aqui, às vezes, estes momentos também que te dá para isto? Lembras-te assim mais ou menos dos teus primeiros momentos em que a saúde mental bateu à porta e disse, olá Catarina, estou por aqui. Perfeitamente. Eu lembro-me do primeiro momento em que eu senti que precisava de alguma ajuda, que foi no final da faculdade. Portanto, eu sempre fui muito atonicada, sempre fui muito boa luna e acho que eu valia o momento em que eu estava, como se me der a dar o tilt. Acho que senti mesmo, mas fico feliz por ter percebido isso e procurei ajuda. E na altura, não foi tanto a nível de psicoterapia ou até de psiquiatria, foi mesmo através de um tratamento homeopático, com umas agulhinhas aqui na orelha, que eu carregava e aquele que dava assim um choquezinho que me ajudava a acalmar e com fitoterapia e assim umas coisas muito naturais. E na altura, de facto, isso ajudou-me a passar esse período difícil do final do curso. Nós tínhamos imensos trabalhos, tínhamos que estudar o jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. E o curso sempre foi muito exigente e chegou-me ao último ano e foi mesmo terrível, porque estudávamos imensos e tínhamos muitos trabalhos de grupo. Então, eu sentia que não tinha tempo para tanta coisa. Senti-me mesmo assim. Em vez de eu gerir a minha vida, senti-me assim, se eu levava um bocado para uma corrida. E aí senti essa necessidade. Depois, mais tarde, eu já tinha as minhas duas filhas mais velhas, mas eram muito pequeninas. Se calhar uma tinha quatro e a outra dois. E eu já no pós-parto da primeira tinha acusado um bocadinho... Da primeira. Da primeira. Tinha acusado ali alguma sensibilidade um bocadinho mais acentuada. Mas não. Não. E eu aí percebi que claramente não ia lá sem ajuda profissional. Pronto. E aí comecei a fazer psicoterapia. Pronto. Que na verdade eu nunca mais morabei. Ou seja, eu na autoria uma vez por semana. Agora se calhar vou uma vez por mês. Mas é uma coisa que eu tenho sempre por cima de vez em quando. É quase como ir fazer as unhas. Eu vou. Como é que foi tomar esse passo? Lembras-te disso? De dizer assim. Não. Neste momento estou mesmo a precisar de uma ajuda profissional e vou avançar com isto. Eu... Pronto. O Remingos é uma coisa assumida. É obsessivo ou compulsivo. Tem um transtorno obsessivo ou compulsivo. Então eu sempre... Esta parte da ansiedade, destas questões, eu sempre procurei estudar mesmo estas situações. E até cheguei a ter consultas com o psicotrapeuta dele. Para perceber de que maneira é que eu podia ajudar e amigar-me com a ansiedade dele. E então não era um tema... Não era tabu de todo. E era um tema muito próximo. E eu sei muita coisa sobre... Isto antes das pequenas nasceram. Muito antes de elas nasceram. Ou seja, tu acabaste por ter aqui um pouco os dois papéis. O de familiar... Sim. Da pessoa com... Neste caso, o Remingos assumidamente com a doença mental. Exato. E depois tu a ter necessidade também deste ponto. Também. E aí eu percebi... Quando eu comecei a perceber como é que o meu cérebro estava a funcionar e o que é que ele estava a fazer em mim, eu percebi, ok, eu preciso aqui de uma ajuda. O que é que sentias nessas alturas? Eu perguntei ao psicoterapeuta dele, porque eu sabia que não deveríamos ir ao mesmo, não fazia sentido e não era produtivo sequer irmos ao mesmo. E ele recomendou-me, então, uma psicoterapeuta na altura e tive com ela ainda durante algum tempo, até ter mudado para a pessoa que tenho hoje e que continuo a ir ao mesmo tempo. E como é que é esse primeiro impacto? Porque depois as pessoas lá em casa têm muito esta coisa do... E agora vou à primeira consulta, que não é uma conversa de amigos, não é? Não. Não é propriamente o... Tu encontrares o teu colega e desabafares. De início não é, mas eu acho que ao passar do tempo, quando nós marcamos uma consulta, já vamos numa de falar com esta pessoa, que para todos os efeitos, ela não é que era o meu bem, portanto é a minha amiga, mesmo não sendo. E nós sentimos que estamos a falar com alguém que é nosso amigo, porque na verdade é que a pessoa está a ouvir-nos como mais nenhuma ouve, está a ajudar-nos a pensar alto e ajuda-nos a se sentir melhor. Portanto, isso tem que saber qualizar. Sim, essa frase é muito curiosa, não é? Porque ouvimos muito isto, que é esta coisa do pensar alto. É como se a terapia te ajudasse de alguma maneira a tirar tudo aquilo que tu vives diariamente, colocar aqui um bocadinho ao lado e perceber. Eu estou-me a comportar sempre desta maneira. Sim, é verdade. Como é que foi depois gerir esta situação com as miúdas, com o descimento da segunda? Eu senti que... Eu estava extremamente cansada e sentia que me estava a perder no meio de todas as minhas funções. Ou seja, no meio disto tudo, onde é que eu estou? Porque é muito importante nós percebermos, não é? Portanto, nós somos mulheres, somos amigas, somos mãe, somos filha, somos nora, somos tudo e mais alguma coisa. Mas depois, onde é que eu, Catarina, não é? Me encontro aqui no meio disto tudo. E eu percebi que não me encontrava nada de mim. E eu cheguei à conclusão que eu, inclusivamente, nem sequer um canal de televisão tinha. Ou seja, isto pode parecer um pormenor e pode parecer até caricato, mas quando eu percebi que eu, na minha casa, não tinha um canal de televisão, eu percebi que eu aqui desempenho uma função, mas não tenho um espaço. Ok. E eu percebi que eu não quero isto, então vou procurar ajuda. Um time-out. Como é que foi depois para as pessoas em casa? Nomeadamente, se calhar, o Raminhos era a pessoa mais próxima, mas também… Sim, o Raminhos achou super natural eu ir e disse que ia ser ótimo para mim. E ele também sabia, não é? De experiência própria, às vantagens que poderia ter em falar com alguém que não fosse um dos dois, não é? Falarmos com uma pessoa exterior a nós, não é? E, portanto, foi muito natural. E eu lembro-me que no primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu não tenho um canal de televisão em casa que seja meu. A televisão ou está na bala do pai ou está nos bonecos das filhas. E eu não existo. Entra bem a TV, bem fica a TV. Era o que havia, portanto. E a conversa começou por aí, pronto. E depois, o esforço, não é? O processo terapêutico mesmo, foi este de eu me encontrar no meio das minhas funções e de perceber, ok, se vivemos com outras pessoas, há acedências que temos de fazer. Mas muita parte das exigências. Então, o que é que eu quero? Ok. Coisas das quais eu não abri e que eu não abro mão, não é? O processo terapêutico é mesmo este processo individual. Mas depois há uma coisa curiosa que tu disseste, que mantens esta terapia e há muito esta imagem de que quando vais ao terapeuta, neste mundo que tu e eu vivemos, parece que as coisas têm que ser muito rápidas, não é? Portanto, tinhas de transformar muito rapidamente. Como é que foi gerir esta coisa de ir à terapia, ter um espaço semanal, ter ali uma horinha em que podas... Eu acho que foi muito bom e eu não vi nada como... eu vi que numa semana havia uma hora que era minha. Ok. E só minha. Sim. E isso, à partida, já era uma boa premissa. Para quem tem duas filhas pequenas e o marido e tudo mais, achei que era uma coisa fixe ter uma hora só para mim. Depois, porque eu sempre gostei muito de falar. Então, eu sabia que é que a pessoa ia estar disponível para me ouvir. Ótimo. É para isso que fica a pessoa, não é? Exatamente. E então, eu sempre achei uma coisa muito positiva mesmo. E eu lembro-me que eu ia à hora de almoço, a psicoterapeuta era perto do sítio onde eu trabalhava e eu ia uma vez por semana à hora de almoço. Portanto, aquilo nem sequer... não era difícil de encaixar, era uma coisa muito... Porque hoje falamos muito desta questão do tempo, não é? Eu não tenho tempo para ir ao ginásio, eu não tenho tempo para ir à terapia... Não tenho tempo, é uma grande desculpa. E é muito relativa a forma como nós encontramos. E eu entendo também quando as pessoas dizem, eu não tenho tempo de... Eu penso, olha, está caladinha, não tens filhos, não sei o que, tens mais do que tempo. É a mesma coisa que nós tiramos pelo menos 10, 15 minutos por dia para meditar. É uma coisa que nos ajuda. E lá está. E até na psicoterapia eu percebi que isso era uma coisa que me poderia ajudar. E comecei a fazer isso há uns tempos. E às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho tempo para meditar. É a maior desculpa que pode existir. São 10 a 15 minutos no dia. Só que depois andas muito nisto do... Se calhar perco o tempo da meditação e o tempo da terapia. Às vezes a fazer um scroll no Facebook e no Instagram e a comentar. Parece que vivemos aqui ainda muito nestas questões filtradas, nestas questões muito pouco naturais. Sim. É verdade. Como é que tu olhas para isto, para esta evolução? Se calhar tecnológico, damos aqui o boom. Mas como tu próprio, se calhar já foste sentindo um bocadinho na pele. Depois também esta parte das relações sociais e a parte de perceber como é que é o outro. Eu acho que as redes sociais nos dão uma falsa ideia de... Parece que estamos todos muito próximos uns dos outros e em contacto, mas não estamos nada. Nós estamos próximos das pessoas de quem gostamos quando vamos almoçar com elas, ou quando vamos à casa delas, ou quando vamos fazer alguma coisa com elas, não é? Não é por mandarmos uma mensagem que estamos próximos. Portanto, eu acho que as redes sociais nos dão uma ideia muito errada disso. E acho que há muita gente que acha que o que se passa nas redes sociais é que é a realidade e que depois, por acaso, temos outra vida para nela. Exato. O que acontece ao mesmo tempo de... Quando é... Está tudo invertido, não é? Supostamente, poderia ser uma coisa muito mais genuína. É tudo ao contrário. Mas andamos completamente filtrados e, se calhar, muitas vezes mascarados nesta necessidade de fazer a terapia, necessidade de ser ajudados, mas vamos lá pôr aqui um filtrozinho para aparecermos aqui muito animados, não é? Sim. Sabe que eu sou muito... Isto no meu blog, e o blog no fundo é um espelho daquilo que eu também sou, não é? Porque não era capaz de escrever diferente daquilo que eu acho, não é para dar. Mas eu sou muito perna de verdade. É uma palavra que me é muito cara. E eu dou uma oficina de escrita para redes sociais em que a primeira coisa que os participantes ouvem é que temos que ser verdadeiros e genuímos. Ou seja, eu acho que as pessoas quando estão nas redes sociais, seja a pessoa individual, tenha um pequeno negócio ou seja o rosto de uma causa ou de uma empresa, as pessoas, como é lógico, mostram aquilo que querem. Não têm que... e nem devem, na minha opinião, mas não têm que mostrar tudo. Obviamente. Mas aquilo que mostram tem que ser verdadeiro e tem que ser genuíno. Porque senão estamos a bater-os no pé, não é? Porque senão estamos a perder o conteúdo. Um dia somos assim, outro dia somos assado. Quando nós devemos ser sempre o que somos, não é? E eu esta coisa da verdade é muito cara e eu defendo muito a verdade. Mesmo que ela não seja assim tão bonita, ou tão brilhante, ou tão... Tão filtrada e tão 80, 60, 80 e tudo bem. E eu acho que o facto de existir uma coisa que é a verdade verdadeira e o facto de existir outra que é a nossa verdade, às vezes nos pode levar a não estarmos bem connosco. Porque vivemos, se calhar entre aquilo que somos e o que gostaríamos de ser, quando eu acho que devemos olhar para nós e devemos, ok, há aqui coisas que eu olho para mim, consigo perceber, há coisas que eu mudaria fisicamente, personalidade. Epá, mas isto é o que eu sou. Então vamos para a frente com isto. Se calhar tem a ver um bocadinho também com a forma como a pessoa se aceita e a forma como a pessoa olha para... Sim, sim. E isso é outro processo. É um bocadinho... É um bocadinho trabalhar a expectativa com a realidade. É isso? Exatamente. Estava-me a lembrar aqui em paralismo... E quase tudo na nossa vida é isso. Olha, por exemplo, nós estamos a construir uma casa que há de estar para acabar em breve, espero. E a nossa casa, é tão simples quanto isso, construir uma casa é um equilíbrio muito grande entre a expectativa e a realidade. Porque a expectativa, o que nós sonhávamos, o que nós podemos pagar, então a casa está a algures aqui no meio. E vamos fazer antecedências, não é? Pronto. E connosco é a mesma coisa. Eu adorava ser, eu neste momento sinceramente não posso dizer, adorava ser com uma não sei quantas porque... Eu já tive a oportunidade de dizer isso, se nós pudéssemos escolher o nosso corpo, gostava de ter isto desta, aquilo da outra, devíamos parecer uns Frankenstein, porque não era boa ideia. Estávamos uns belos bonecos arrendilhantes. Não era boa ideia. Mas pronto, acho que é um bocadinho percebermos, ok, eu não gosto nada das minhas pernas, não gosto que sejam assim. Olha, permitem-me andar, isso já é uma sorte do caraças, não de queixe, siga. É o que temos, vamos lá. Mas depois parece que somos muito cruéis uns com os outros, não é? Esta coisa da imagem, parece que ainda evoluímos tanto, mas procuramos aqui uma pseudo-perfeição, que na realidade não existe, não é? E o que é que é isto? O que é que é isso da perfeição, não é? É um bocadinho... Andamos a bater-nos com a perfeição, não existe, não vale a pena lutar pela perfeição porque ela não existe, e depois parece que, não, vamos procurar o corpo perfeito, comentar isto, comentar aquilo, a exposição... Sim, e as pessoas... Eu acho que aí, muito honestamente, acho que nós, as mulheres, conseguimos ser muito mais unhas umas para as outras, porque muitas de nós fazemos todo um processo e um caminho connosco, mas depois na hora de falar das outras pessoas não termos isso em atenção. Sim. E acho que isso acontece muito. E depois a dificuldade, não sei se tu também sentes isto, que é colocar-nos no papel do outro, colocar-nos num lugar do outro... Exatamente, calçar os sapatos dos outros, não é? Às vezes é muito difícil. Às vezes penso assim, vamos vendo os vossos posts com as miúdas, tudo isto parece um mundo mágico, de piada, e a miúda brinca, e aparece a parte mais gira, e eu neste momento também vivo um bocadinho nisto, esta coisa da paternidade de uma miúda pequena, e obviamente há uns vídeos muito engraçados. Mas depois há todo um trabalho de bastidores que as pessoas não fazem a mínima ideia que existe, não é? E que causa desgaste, e que causa cansaço, e que... Como as pessoas às vezes dizerem assim, ah, aquilo lá em casa deve ser sempre uma brincadeira. E eu costumo dizer, olha, também recebemos cartas das finanças e da segurança social. Isto para dizer que somos uma família que temos as mesmas coisas, não é? São as mesmas imagens que todas as outras famílias têm, não é? Como é lógico. As pessoas vêm às vezes a parte mais gira porque vocês também não têm que partilhar a parte dramática, não é? Claro, exatamente, partilhemos aquilo que entendemos, não é? Claro. Mas é, por exemplo, a nossa mais nova tem três anos e meio, e não há uma única noite que ela durma seguida. O que é horrível, não é? Em termos de cansaço. Mas não vale a pena. O que é que me adianta a mim, eu todos os dias dizer, ah, que a Ana não dormiu, ela não vai dormir por isso. Não, não vale a pena. É tudo uma questão de gestão familiar. Prefiro olhar para a Ana e ver a miúda de castiça que a Ana é, e deixar a piada a isso e pensar, olha, quando tiver cinco ou seis há de dormir, sei lá, não aguenta. Mas depois, se falares sobre isso, vai-te aparecer um rolo de opinador, de dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Sim, e normalmente coisas que nós já fizemos. Porquê? Porque com a Ana, por ela ser muito diferente das irmãs, já experimentámos de tudo. Nós já fizemos acupuntura, ela já fez raique, já fizemos homens essenciais, já fizemos, pá, eu costumo dizer, eu tirando de fazer uma reza, enquanto faço o pino, eu de resta já experimento e tudo para ela dormir. E ela não dorme, portanto, não dá uma pena. É o quê? É o quê? A dormir no dia deste. Também está a dar qualquer lado. O que para a vossa saúde mental às vezes também não ajuda muito. Também não ajuda muito, é provado. O quê? Que agora, pronto, já tenho aqui há uma horinha, nem que seja mensal, sim, uma vez por mês, que me ajuda e, pronto, e sabemos, acabamos por ganhar ferramentas que usamos no dia a dia e percebemos quando me sinto mais ansiosa. Eu percebo, ok, não vale a pena, eu trabalho a escrever, é um trabalho criativo. Há dias em que não está a sair nada, porque é mesmo assim. E eu percebo que, ou estou ansiosa, ou estou cansada, e se calhar mais vale fechar o computador e ir ver o mar. E hoje não vai entender. Nós moramos aqui ao pé do mar. Vamos, vou olhar para o mar durante uns minutos e, se calhar, depois já vou conseguir escrever. Ou se calhar não, mas também não estou aqui a fazer nada e temos que aprender a gerir estas coisas. Sim, eu acho que isso, para quem está lá do outro lado, pensa, ah, estas pessoas escrevem maravilhosamente, não é? Isto sai, isto fluido. Não, tem bloqueios como qualquer um. É um trabalho, sim, e aí dá imenso trabalho. Hoje dá para isso, amanhã não vai dar. Não vai dar. E normalmente não é uma coisa que de manhã eu abro o computador e baixa-me uma cena e eu estou super inspirada. Exato. A inspiração é tudo fruto de trabalho, não é? Há técnicas para desbloquear as ferramentas. Obviamente, há temas, há... Há temas, há muita coisa a fazer e, às vezes, o que há a fazer é desligar o computador, ir ver o mar, dormir uma cesta. Sim. Eu tenho muita dificuldade em dormir durante o dia, mesmo quando estou muito cansada. É engraçado. Mas, às vezes, desligo o computador e põe-me a enfrentar talvez não a ver qualquer coisa na Netflix. Nem que seja para a minha cabeça descansar um pouco. Sim, porque depois também se entras aí numa espiral de ansiedade, não consigo, eu não consigo, eu não vou fazer, andamos aqui, não é? E acaba por ser curioso, não é? Porque, para além deste papel, tu, ao longo destes anos todos, vais continuar, porque é público também que estas questões do Raminhos continuam a ser muito presentes, tu continuas a ser aqui a Catarina e a cuidadora. A Catarina... Sim, eu acho que, por acaso, por acaso não, mas acho que o que acontece é cuidarmos muito um do outro e isto pode parecer uma coisa bonitinha de se dizer, mas é a realidade. Porque também, ele, por sofrer de transtorno obsessivo-compulsivo, também foi ganhando ferramentas e também foi lendo muita coisa sobre isso. E ele chegou a encomendar livros da Amazon, por exemplo, sobre o transtorno. Ele também sabe muita coisa. E então, às vezes, para tal de uma reação minha, ou se eu estou aqui a repetir um padrão de comportamento a uma coisa, ele diz assim, olha, se calhar, querias marcar uma consulta com a Rita, porque acho que se calhar te fazia bem. Portanto, nós cuidamos muito do outro, essa é a realidade. E acho que é o meu cuidado, se calhar, também é que está o caminho, o vosso ganho de saúde mental, não é? Sim, eu acho que sim. E a vossa gestão, que aos olhos do mundo é tudo lindo, fantástico, mas é uma família normal, como toda a gente. Catarina, uma última mensagem sobre estas questões da saúde mental, para quem nos está a ouvir, para ver, conselhos, ideias... Olha, o que eu acho muito importante é as pessoas perceberem que, para já as questões da saúde mental são fundamentais para uma pessoa. Ou se sentir muito bem, ou então estar mesmo muito mal nem precisar de muita ajuda. E eu acho que, se nós, de repente, temos um problema nos intestinos, ou se temos dores de cabeça muito fortes, procuramos um médico para cuidar disso, também temos que procurar um médico para cuidar da nossa cabeça, porque, ainda para mais, a nossa cabeça interfere com tudo o resto. E se, em alguns casos, for preciso tomar medicação, se nós tivermos atenção alta, ou estivermos com estrone, o médico aqui vai tomarmos um comprimirinho por dia. Portanto, se nós precisarmos, em dado momento, de tomar alguma coisa, temos que encarar isso como natural. E temos que encarar isso como é uma coisa que é precisa para já e depois vamos ver. Pronto. Já agora, nesta parte da medicação, também não inventem de começar a tomar ou deixar de tomar, assim à maluca, porque existe uma forma de fazer corretamente. Exatamente. Portanto, não façam isso. Pois. Mas isto para perceber que há alturas da nossa vida em que, se calhar, precisamos aqui de uma ajuda. E depois podemos não precisar. E é uma coisa que se vai gerindo. E isso é muito importante. Porque eu lembro-me, eu já, houve uma altura na minha vida em que tive de tomar medicação, e foi uma coisa de três, quatro meses. O Raminho já teve de tomar durante mais tempo. E eu sei que ele, de início, quando tinha de tomar medicação, ele ficava um bocadinho triste. Achava que aquilo era, olha, tipo um passo atrás e não era nada. E eu percebia que ele ficava melhor. E depois, com o tempo, ia deixando de tomar aos poucos e depois ficava bem. E eu dizia-lhe sempre, olha, estás a ver e agora estás muito melhor. E mais tarde, se precisares, não há problema nenhum em relação a isso. Porque há muito esta fantasia do, é quase como castigo, não é? Sim. Era aquilo que tu dizias, tomas o paracetamol sem problema nenhum. Direito. E eu deixo, sem quase consultar ninguém e sem estigma nenhum. Mas, não te preciso, cuidado. Quando, por exemplo, o meu pai é hipertenso, pai, há dois ou três anos. Ele, todos os dias, tem que tomar um comprimido. Portanto, se ele tem que tomar um comprimido para controlar a tensão arterial, porque é que não devemos tomar um para controlar os níveis de ansiedade ou de stress? É perceber isso. É perceber que ainda bem que isso existe e que é uma ferramenta que temos ao nosso disposto. E que, com a ajuda de um profissional, está tudo certo e não vem mal no mundo, pelo contrário. E há um acompanhamento. Exatamente. Há um acompanhamento a ser feito. E é aquilo que tu dizes. Às vezes, não é momentâneo. Leva o seu tempo. Tal e qual como a terapia. Exatamente. E as pessoas agora olham e dizem assim, mas a Catarina não está a fazer uma terapia há tantos anos. Simplesmente, como tu dizes, vais lá quase fazer um check-up. É a mesma coisa que ir cortar as pontas do cabelo e fazer o gelo das mãos. É ir lá conversar um bocadinho e sinto-me muito melhor. E acho mesmo, e tenho dito isto, às vezes digo meio na brincadeira, mas é uma mensagem muito séria, que quando nós fazemos psicoterapia ou outro tipo de qualquer terapia, acho que as pessoas também têm de procurar uma coisa com que se identificam. Exatamente. Eu acho que fazemos bem a nós mesmos e a quem nos rodeia. Portanto, é um dois em um, na verdade. Porque há muito esta imagem de que só nos fará bem a nós, mas nós quando estamos bem, também estamos bem com o resto, não é? E eu vejo muito, não tanto em relação a Ramiz, apesar de também ser verdade em relação a ele, em relação às miúdas. Quando eu estou bem, a minha disponibilidade, a minha atenção, até a energia, não tem nada a ver. E às vezes quem diz, a terapia diz um fim de semana a dois, voltamos, somos outros. E isso é extremamente importante. Às vezes as miúdas dizem assim, ah, tu não gostas de nós, vás de um fim de semana só com o pai. E eu digo, olha filhas, para continuar a gostar de vocês é que eu vou de um fim de semana só com o pai. Mas depois aparece a notícia. Catarina diz que eu não gosto das filhas. Exato. Não, mas é muito importante. É percebermos que, repara, aqui não há errores. Quer dizer, às vezes nós não somos capazes de fazer as coisas. Não somos. Não vem mal no mundo. É assim. Falhamos. Falhamos. Ainda bem que não são. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não sei o que, uma super mulher ou uma super mãe. Eu não quero nada. Isto é uma trabalheira do caraça. Ser super mãe ou ser super mulher ou ser super o que quer que seja. Portanto, não. Somos todos muito capazes. Simplesmente quer ser a Catarina Ramírez. Há uns mais normais do que outros. E é bom percebermos, ok, precisamos de ajuda. Ainda bem que há pessoas que nos podem ajudar. Está tudo certo. Eu acho que está tudo certo esta entrevista. Catarina, muito obrigado pelo teu testemunho. Acho que estivemos aqui, tal como eu disse no início, a Catarina Ramírez, muito mais do que aquela imagem que vocês têm de só vais entrevistar a mulher do Ramírez, não? Viemos mesmo saber quem é a Catarina, como é que a Catarina gera o seu mundo familiar, o seu mundo criativo também. Como é que ela própria gera os seus momentos dele para isto, que também são alguns. Portanto, eu acho que todos ficámos a ganhar com este testemunho, Catarina. Ok, obrigada. Muito obrigado. Com muita saúde mental nos despedimos com mais um episódio do Delo para Isto. Até muito breve com o próximo convidado. Está feito. É só isto. Tchau. Tchau, tchau.